Olá, seja bem-vindo ao Conexão Servidor, um programa da Escola de Governo e Administração Pública do Estado de São Paulo. Hoje vamos tirar algumas dúvidas relacionadas à Bolsa Eletrônica de Compras, o portal de negociação eletrônica utilizado pela Administração Pública Estadual pelas Prefeituras Paulistas e outros entes conveniados. A BEC opera com as seguintes negociações eletrônicas, dispensa de licitação, convite e pregão. Como você irá perceber, há muito a ser esclarecido. Afinal, no Estado de São Paulo, mais de mil unidades compradoras utilizam a Bolsa Eletrônica de Compras para adquirir bens e contratar serviços. Por isso, vamos dedicar mais de uma edição para tratar esse tema tão extenso. Para começar, vamos responder algumas dúvidas sobre dispensa de licitação. Vejamos quais são. No que consiste a dispensa de licitação? A dispensa de licitação é um procedimento de compra realizado por entes públicos para aquisição de bens e a contratação de serviços. O Estado de São Paulo regulamenta o recurso à dispensa de licitação somente para compra de bens, cujo valor não ultrapasse R$ 8 mil para administração direta, fundações ou autarquias. Como se dá a negociação eletrônica por dispensa de licitação através da Bolsa Eletrônica de Compras? A compra de bens por dispensa de licitação na BEC é realizada através das ofertas de compras. Na negociação eletrônica, os fornecedores do bem a ser adquirido disputam seus lances em busca de fazer a oferta mais vantajosa para a unidade compradora. Por ser um processo rápido e transparente, a cotação eletrônica por dispensa de licitação não sofre nenhuma intervenção das unidades compradoras. Ao ter início uma negociação eletrônica por dispensa de licitação, o que representam as situações registradas na tela? O sistema da Bolsa Eletrônica vai mostrando a situação ou status da oferta de compra enquanto a negociação estiver em andamento. Por exemplo, o status Aguardando assinala que a disputa ainda não foi agendada e somente pode ser vista pela administração da BEC. Quando a disputa for enfim agendada, mas ainda não entrou em negociação, o campo registra a situação futura. Os licitantes passam a ter acesso ao edital e aos itens da oferta de compra, mas ainda não podem enviar seus lances. Ao ter início a negociação, o status Em Cotação indica que a disputa está ocorrendo naquele exato momento. Nessa situação, os fornecedores enviam seus lances. Não há limite para qualquer quantidade de lances que podem ser recebidos pela BEC. Em que situação uma negociação pode ser prorrogada? Se nos dois últimos minutos antes do final de uma disputa for dado algum lance válido, a negociação será prorrogada a fim de permitir maior competitividade entre os fornecedores. A sessão será prorrogada por mais dois minutos, quantas vezes forem necessárias, até que não haja mais lances válidos. Em que condições são registradas as situações suspensa, encerrada e cancelada? O status de suspensa assinala que por algum problema técnico, a BEC deve suspender a oferta de compra até que a instabilidade esteja normalizada. É o caso, por exemplo, de queda grave do sistema eletrônico que impeça a participação de todos os fornecedores no sistema BEC-SP. Quando a negociação chega ao fim, tendo havido ou não prorrogações, o campo registra o status de encerrada e nenhum novo lance pode mais ser feito. Por fim, a oferta de compra pode ser cancelada a pedido da unidade compradora. Mas essa situação só pode ser requerida antes de que tenha tido início a fase de disputa entre os fornecedores. É possível acompanhar em tempo real os lances que estão sendo feitos? As unidades compradoras e os fornecedores, assim como qualquer participante ou cidadão interessado, poderão acompanhar o envio de todos os lances em tempo real clicando o botão Acompanhar lances. Ao final da cotação, poderão ser consultados a razão social e o CNPJ de todos os fornecedores participantes. E por hoje é isso! Aprofunde um pouco mais seus conhecimentos sobre o tema abordado acessando o site da BEC. Faça download do tutorial de dispensa de licitação clicando em Manuais, na aba Acessos, à esquerda da tela inicial. Gostou desse Conexão Servidor? Então deixe o seu like e envie sua dúvida, crítica ou sugestão para o nosso e-mail que você vê aqui embaixo. Mantenha-se conectado, inscreva-se em nosso canal e passe a receber todas as nossas atualizações. Até mais!